A CIDADE NO BRASIL 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 As leis estão inscritas num pilar negro de diorito polido com mais de 2 metros de altura Ele está cercado por um baixo relevo apresentando o Hammurabi de pé diante da deusa do sol, chama-se deusa da justiça O pilar possui mais de 4 mil linhas de escrita cuneiforme na língua acadiana Contendo 300 disposições legais Elas cobrem negócios, crime, disputas familiares, interesses agrícolas e outros assuntos Embora o código invoque punições graves Ele trouxe ordem e legalidade a uma terra onde o crime e a desordem há muito reinavam A punição era veloz e certeira Sob o domínio de Hammurabi, Babilônia conseguiu a supremacia militar na Mesopotâmia Ele construiu um império de poder inigualável Se estendia desde o Golfo Pérsico até os confins superiores do Rio Tigre A Babilônia se tornou um centro literário e cultural de destaque A capitão intelectual da Mesopotâmia A civilização babilônica era altamente avançada Textos matemáticos e astronômicos revelam Que os antigos babilônicos criaram a hora de 60 minutos E o círculo de 360 graus Hammurabi aumentou o reinado babilônico Não apenas por conquistas, mas também através do comércio A Babilônia ficava no entroncamento do comércio e da comunicação mundial Caravanas traziam produtos raros e exóticos de locais distantes Cravos, originários das ilhas malucas Ou das ilhas das especiarias da Longínqua, Indonésia Estavam dentre as muitas iguarias que eram importadas A sedução da troca e do comércio unida à religião Como iremos ver Sempre foi a chave para o sucesso e a dominância do sistema babilônico A Babilônia com seu nome original significando portal de Deus Era um proeminente centro religioso E ostentava alguns dos mais ousados templos do mundo antigo Como a maioria dos povos antigos Os babilônios adoravam muitos deuses Sua religião se concentralizava na idolatria Eles temiam as forças da natureza Nos desertos ressequidos da Mesopotâmia A linha entre a sobrevivência e a prosperidade Era na verdade muito tênue Chuvas demasiadas ou escassas demais Poderiam acabar com todo o suprimento de alimento do ano Os babilônios adoravam várias divindades Buscando nelas piedade e proteção Realizando intrincados e às vezes assustadores rituais Os deuses precisavam ser aplacados No mundo antigo quem controlava a religião Controlava as pessoas Por isso não era de admirar que os babilônios Acreditassem que seu rei reinava como o representante terreno de Deus Eles foram um dos primeiros a fundirem a religião E a política num estado totalitário Esse estado prosseguiu através da história A idolatria permeava cada faceta da vida do antigo Oriente Próximo E o problema era que a pessoa comum era praticamente Totalmente afastada do conhecimento do verdadeiro Deus O Deus da Bíblia Isso, como veremos, também é um padrão babilônio As leis de Hammurabi permitiram o rio a manter um controle rígido Afinal, a Babilônia fora construída com trabalho escravo E tal estado exigia uma completa subordinação do indivíduo A seu poder e a seus deuses Os antigos monarcas eram totalitários Enquanto reinavam Eles possuíam praticamente uma autoridade absoluta Porque eles eram o poder legislativo, judicial e o executivo Todos reunidos Praticamente, em termos históricos Todos os reis, de certa forma Se estabeleceram como pequenos deuses Há muito poucos reis Que reconhecem Deus Em termos de um poder maior do que o deles Ou eles podem usar a linguagem Mas eles se consideram como estando acima da lei Como os intérpretes máximos da lei Então, eu sempre digo que há apenas Há alguns reis Que não se consideravam pequenos deuses Hammurabi criou um dos maiores impérios do Antigo Oriente Próximo Ele estabeleceu a base para uma civilização Que iria perdurar por mais de mil anos após sua morte Mas era uma civilização baseada no poder No prestígio Na busca da riqueza E com pouco conhecimento do Deus Criador Até mesmo a dinastia de Hammurabi Não conseguiu durar para sempre Depois de um reinado de mais de 40 anos Tribos bárbaras das montanhas do leste Chegaram para atacar e enfraquecer a Babilônia Um longo período de conflitos começou Cerca de 1.600 anos antes de Cristo A Babilônia foi saqueada e queimada Por outro povo mencionado na Bíblia Os hititas Os hititas levaram as riquezas e os prisioneiros da Babilônia Para a distante Anatólia, nossa moderna Turquia Mais tarde, os assírios Bem conhecidos de leitores do Velho Testamento Conquistaram a Babilônia Séculos de caos político iriam se instalar Até que a Babilônia surgisse novamente Como uma cidade independente A primeira grande era da Babilônia Havia se acabado A antiga assíria era um dos poderosos rivais da Babilônia Este enorme touro alado assírio Com cabeça humana é um testemunho quanto mais do poder da assíria O império assírio era uma enorme máquina militar Amplamente encarada como um dos reinos mais brutais e opressores da história Em 689 a.C. Um golpe impõe ainda mais humilhação sobre a Babilônia Na tentativa de dominar uma revolta babilônica As hordas assírias sob o rei Sennacherib Pilham e queimam a Babilônia E jogam todos os escombros no Eufrates Os assírios inundam a cidade Até suas fundações são destruídas Sennacherib se gaba Eu tornei sua destruição mais completa do que a feita pela enchente Para que nos dias que virão o local da cidade Seus templos e deuses não sejam lembrados Eu a estirpei totalmente através da inundação E a transformei numa campina Sennacherib deixou a Babilônia achando que havia lhe dado o golpe fatal Ele estava redondamente enganado A Babilônia não se abate assim tão facilmente Ela se ergueria novamente para aclamar sua vingança E foi exatamente o que aconteceu O local da Babilônia foi eventualmente ocupado e reconstruído pelos caldeus Foram os caldeus que finalmente humilharam a orgulhosa Assíria Foi no ano de 612 a.C. Quando os caldeus atacaram as muralhas de Nínive, capital da Assíria Nínive caiu Foi totalmente destruída Hoje as ruínas de Nínive atestam a destruição quase total da antiga cidade O desaparecimento de Nínive foi tão completo Que só foi redescoberta há 150 anos O poder da Assíria havia sido domado Mas sob os caldeus, Babilônia estava de volta com sua vingança E aí está uma grande chave para a história e a profecia bíblica A Babilônia, esta grande cidade, este grande inimigo simbólico de Deus Emerge repetidamente do abismo da destruição Ela reaparece sempre nos diversos estágios da história Influenciando o curso da civilização A queda Assíria deixou um vácuo que tanto o Egito quanto a Babilônia procuraram preencher Mil anos após a era de ouro de Hammurabi A Babilônia finalmente tinha a chance de reganhar a proeminência e o prestígio que um dia foram seus E estávamos no verão de 605 a.C. Forças babilônias bem armadas realizaram um ataque rápido e decisivo contra os egípcios Suas forças se confrontaram em Cachemir, ao norte da Assíria A batalha custou ao Egito seu controle do Oriente Médio Agora, quase um milênio após Hammurabi A Babilônia mais uma vez mantinha um poder indiscutível no Antigo Oriente Próximo Sim, a Babilônia estava de volta Mas será que uma Babilônia ressurgente, reconstruída Poderia evitar a sorte que havia assolado a cidade de Nimrod e o Império de Hammurabi? Somente o tempo iria dizer Babilônia Babilônia, passado, presente e vivo Se gostou, clique no botão abaixo Inscreva-se no canal E não esqueça de ativar os sinos das notificações Para que você possa receber próximos vídeos E compartilhe O nosso trabalho Cristão O nosso trabalho E não esqueça de ativar os sinos dos